Oi, meninas! Hoje eu vim aqui para contar os truques que eu fiz na maquiagem da Marjorie Cristiano. Ficou linda, né? Bom, eu comecei passando o corretivo mais claro, um ponto, nas olheiras, iluminando bem o rosto dela com o corretivo mais claro, dois pontos, para ficar bem iluminada. No meio do rosto eu comecei a usar uma base mais clara, na região da testa, no queixo, acima do maxilar e na região da maçã do rosto, nas abas do nariz e no pescoço, eu passei uma base um pouquinho mais escura, para afinar mais o rosto dela, deixar esse ar mais sofisticado. Para finalizar, eu passei um pó bronzão para dar esse bronzeado bonito que toda mulher gosta de ter. Os olhos, para não fazer o preto dessa vez, eu escolhi o marrom que deixa o olho também bem glamuroso, aprofunda e ilumina ao mesmo tempo. O marrom eu esfumei bem na raiz dos cílios e deixei ele mais intenso na parte externa. Isso ajuda a levantar o olhar. Os cílios postiços não podiam faltar. Coloquei os cílios postiços inteiros e depois juntei bem o cílios natural dela com o cílios postiços, para dar um acabamento perfeito, tanto em cima quanto embaixo. No meio do olho, eu clareei com uma sombra bem clarinha. Misturei bastante para não ficar aquela coisa desenhada. Na boca, passei um lápis cor de boca e depois só um brilhozinho para ficar com esse efeito boca natural. Não ficou lindo?